Bom dia Monserol, bom dia programa Conexão, meu nome é Jeane, Jeane de Souza Pereira e eu estarei aqui toda terça-feira com você. Gente, daqui de Chicago, que é a cidade onde eu moro, eu vou trazer bastante novidade para vocês aí de Monserol. Então, eu fechei essa parceria com o programa Conexão e toda terça-feira eu estarei com vocês aqui no programa às 10h15 da manhã, ok? Então, eu espero vocês para prestigiar. Hoje eu quero enviar um beijo e um abraço para uma pessoa muito especial da Edmonserol, que o nome dele é Michael Jackson. Pois é, deve ser apelido, mas eu o conheço como Michael Jackson. Ele é uma pessoa muito especial para mim. Ele lava carro ali naquele setor, no centro da cidade, com o bairro Paraíba. E ele é super meu amigo. Sempre que eu vou ao Brasil, sempre que eu vou em Monserol, ele faz questão de ir lá me cumprimentar e falar comigo. E isso já há anos, sabe? Ele sempre vai lá, conversa. Pois é, então Michael Jackson, um beijo grande para você e dessa sua amiga que está aqui longe, né? Pois é. Gente, hoje eu estou aqui na estação de trem, próximo à minha casa, e eu vou levar vocês para passear comigo no centro da cidade. Vamos, vamos, eu deixei o carro aqui na estação, daqui vamos pegar o trem, vou mostrar a vocês. Acabei de comprar o meu ticket e vamos lá no Millennial Park. Aqui, vou almoçar com o maridão também, vou filmar para vocês, mostrar a vocês. Bastante coisa lá do centro de Chicago, ok? Então, eu espero que vocês gostem desse passeio. Eu espero que vocês estejam aqui toda terça-feira me esperando, porque vai ser bom, ok? Numa terça-feira vamos estar com o passeio, na terça-feira seguida vamos estar fazendo uma costurinha da Dreamers. Então, meus amores, vamos lá começar o nosso passeio. Estou aqui no trem com vocês, deixa eu mostrar aqui, aqui do lado fora. E essa, serão mais ou menos 40, 45 minutos daqui do subúrbio de Chicago para o centro de Chicago. E eu vou mostrando a vocês o quanto é maravilhoso outras estações, as ruas para chegar até o centro de Chicago, ok? Gente, então eu passei aqui na Dokken Donuts, que é uma cafeteria super americana, para tomar um cafezinho antes de começar o nosso passeio, né? Eu escolhi aqui o Hot Café, que é com creme, super maravilhoso esse café aí, onde eu sei que você está aqui nos Estados Unidos, você vai tomar esse cafezinho. E escolhi também um croissant, deixa eu ver se eu mostro aqui a você. Ok. Gente, eu já estou aqui na Union Station, bem no centro de Chicago. Essa é uma das estações muito famosas aqui do Chicago, é uma das estações mais famosas aqui do Chicago. Então, meus amores, olha aqui que estação maravilhosa. Deixa eu tentar aqui mostrar um pouco para vocês. Aqui atrás. E eu vou mostrar uma escadaria, que ela fica ali na frente, que vocês com certeza vão reconhecer, porque vocês já viram em muitos filmes que foram gravados e passaram, claro, aí no Brasil também, né? Ó. E aí 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 Gravar aqui nessa estação já seria um verdadeiro passeio, porque ela é muito grande. Muito grande. Aqui tem restaurantes e daqui também saem trens para vários subúrbios da cidade de Chicago e também para outras cidades dos Estados Unidos. Para São Francisco, para Nova York e várias outras cidades dos Estados Unidos. Agora o meu maridão chegou aqui, ele é bem alta, eu sou bem baixinha, e eu estou indo agora almoçar com ele e depois eu vou levar vocês no Millennial Park, ele vai voltar a trabalhar e eu vou passear com vocês. Muitos outros filmes foram gravados aqui em Chicago, aqui nessa escadaria da estação tem várias cenas marcantes no filme Os Intocáveis, e aqui em Chicago foram gravados vários filmes que são super famosos, aquele Curtindo a Vida Adoidado e Esqueceram de Mim, eu acho que foi o 1 e o 2. Chicago é uma cidade maravilhosa para morar e principalmente para passear. Gente, e agora aqui nos Estados Unidos, estamos entrando na estação do outono e já está ficando um pouquinho frio, e o americano ele é muito fanático do sol, então eu estou aqui com meu marido e estamos almoçando, as mesas ficam do lado de fora, ainda aproveitando esse solzinho, com o ventinho assim, um pouco gelado, estou aqui com meu maridão e eu perguntei para ele se ele vai passar tarde comigo e ele disse que não, eu precisei trabalhar e eu bater no baile não, para levar vocês comigo para passear. Gente, eu já estou aqui no ônibus e a minha próxima parada será no Millenium Park, eu vou levar vocês lá e vou mostrar o quanto esse parque é maravilhoso. O parque a gente chama porque é uma maneira assim, diferente, mas é um parque de detenção, entendeu? É um parque para passeio, com arborizado, a família vai lá, senta, tem várias esculturas para olhar, tem restaurante, tem várias coisas lá, super maravilhoso. E é um parque, é um passeio grátis, é aberto ao público e ele é super maravilhoso. O parque, como é o trem, o trem não, gente, por que eu estou falando só o trem? E esse é o ônibus dos Estados Unidos. Como eu tenho um, eu acho que muitas pessoas da Edmoção não sabem, me conhecem, eu tenho dificuldade de locomoção e aqui nos Estados Unidos é super bacana você andar, andar usando o transporte público, embora hoje o motorista estava um pouco chateado, pediu para que eu passasse logo, não entendi, mas eu tenho o direito a subir pela frente do ônibus e tenho o direito a descer pela frente do ônibus. Olha a plaquinha aqui do Priority. Então ele sabe que eu vou sentar daqui, o motorista do ônibus e ele vai me dar prioridade na hora de subir e na hora de descer e ele vai perguntar se eu vou querer ajuda. A rampa do ônibus vai baixar um pouquinho para que eu possa descer e é muito maravilhoso, gente, muito maravilhoso fazer esses passeios aqui porque a gente tem uma independência absurda. Agora já estamos aqui no Millenium Park e esse lugar é maravilhoso, principalmente para passear a gente com a família, para passar uma tarde inteira aqui e você vai ter o que fazer aqui. Tem várias esculturas, deixa eu mostrar aqui a vocês, uma dessas esculturas super maravilhosa. Essa é a escultura mais famosa daqui do Millenium Park. Ele é um grande feijão, que esse feijão muita gente passou bastante tempo imaginando como ele chegou até aqui, gente. Ele fica o reflexo, não sei se dá para ver o leitinho, de muitos prédios. Olha aqui que bacana. Então ficou uma brincadeira muito grande aqui nos Estados Unidos, aqui em Chicago, e como esse feijão enorme foi transportado até aqui, porque ninguém conseguia ver o encaixe, que eram peças que depois, já estando aqui no parque, elas foram montadas. Ninguém conseguiam ver como foi feito esse encaixe. E ficavam dizendo que foi trazido de madrugada, foi carregado. É algo muito grande, muito grande mesmo. Depois que o noticiário, a televisão avisou que realmente foi uma obra de arte que foi doada à cidade e ela foi montada aqui no meio do parque. Nessa época, além de muitos turistas, muitos americanos vêm também aqui. Essas cadeiras e essas mesas aqui no meio são engraçadas, porque elas são de materiais reciclados, com plástico do supermercado, e foram feitas essa bancada aqui para a turistada sentar e apreciar a vista. Uma das coisas que sempre chamaram minha atenção aqui no Chicago é a arquitetura da cidade, os prédios da cidade. E realmente, aqui na cidade, as pessoas se divertem do lado de fora. Elas saem mesmo para curtir o sol, o finalzinho do sol, que agora estamos saindo verão para entrar no outono. E sempre nos parques eles oferecem algum show. Aqui já temos um palco montado. Deixa eu ver como é que eu vou me encontrar aqui. Porque vai ter um show hoje à noite aqui e eu nem sabia. E isso tudo é aqui no parque, no parque do Millennial Park, ok? Aqui vem orquestra, vem banda de música, vem tudo. Ainda não consegui identificar que show vai passar hoje aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha as cadeiras ali que já... Aqui são alguns restaurantes que ficam no parque. E essa é mais uma escultura maravilhosa aqui do parque, do Millennial Park. Essa é nova, essa eu não conhecia. Muito grande também. Desculpa. Essa parte aqui, ela é maravilhosa. São as torres que vai jorrando água, ó. E aqui são duas. Na época que está o verão bem quente, as pessoas... A criançada se diverte aqui. E ali atrás, onde tem o rosto daquela mulher, é o rosto de alguma pessoa que está aqui no parque e fica passando. Olha só. Aí na região da boca dela, vai jorrar uma água. E olha, tá vendo? Não é engraçado? É muito engraçado. Aí na época da... É... Do verão, a criançada toma banho aí nessa cachoeira. Se divertem. Gente, inacreditável. Porque o casal... Ele realmente... Estão ali embaixo. E é um pedido de casamento. Ai, meu Deus. Agora eu choro. É um pedido de casamento. Vocês acreditam nisso? E dá uma temperatura de 17 graus. Ela é tão bonita, né? Parece artista de cinema. Já lá, perguntar se é artista de cinema. E eu... Deixa eu ver aqui. Meus amores, hoje foi esse o nosso passeio aqui em Chicago. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram e quiserem sugerir alguma outra pauta, algum outro passeio, aqui na minha cidade que eu moro, na minha cidade, né? Claro, gente. Eu amo demais esse lugar. Vocês mandam um e-mail pra mim. Entram em contato. Ou então vocês falam com o programa Conexão. E dá alguma sugestão de lugares que vocês querem conhecer. Aqui na cidade que eu moro, que é Chicago, ok? Então, um beijo grande pra vocês. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que será na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.